Cala a boca, mano, cê é preto. É, e se eu for preto, qual o problema? O problema é que eu não gosto, mano, só isso. Ah, tê racista tu? Não, mano, só não gosto, ué. Rapaziada, eu tava entrando no Free Fire pra fazer uma gravação, fingindo ser ruim no Free Fire. Não sei se tá vindo vento aí, mas tá mó calosão. Tô com o ventilador aqui alto pra caralho, tá ligado? Então, eu queria pedir pra vocês ver o nome desse moleque aí e denunciar ele aí no jogo. Não sei como é que denunciar no jogo, mas denunciei que ele tava sendo racista no jogo, tá ligado? Eu ia fingir ser ruim, zoando o moleque. Aí ele começou a falar várias besteiras, nada com nada. Às vezes eu ri porque, tipo assim, eu imaginava e achava meio engraçado, mas não é... Não tem graça nesse bagulho, não, cara. Papai, tu bagulho é... é mó merbitão? Mano, bagulho. Vou deixar a gameplay aí pra vocês ver o bagulho aí como é que foi e é isso, moleque. Tão junto, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo aí porque é um vídeo, né? Se você não deixar o like no YouTube, não vai entregar pra vocês mais vídeo nenhum. Então, deixa o like aí. E... é isso. Manda pro teu amigo também esse vídeo aí pra ele pegar, viu? O nick desse moleque aí, denunciar também pra esse moleque perder essa conta aí. Porque, pelo amor de Deus... Moleque lixo do caralho. É isso. Tamo junto, valeu. E fica com o vídeo aí, mano. Rapaziada, vou gravar um vídeo aqui muito do brabo. Muito do brabo mesmo. Vou fingir ser ruim aqui. E vamos trollar essas filhas da puta aí. Pô, foi, mano. Você é traficante. Teu microfone tá ligado, se tiver gravando. Tá me trollado, filha da puta? Desliga esse microfone. Cês ouviram tudo que eu tava falando? Tá me ouvindo? Tô. Tu ouviu tudo que eu tava falando, cara? É. É. Que que eu falei então? Que que eu falei, rapaziada? Não ouvimos bem, não. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi, mano. Entendi. Ih, achei um token dourado aqui, ó. É bom essa porra? Acho que é, acho que é. Quem é tu, mano? Me ensina a jogar aí, papo reto. Sou muito ruim. Também sou ruim, mano. Não sei jogar não, essa porra. Tá bom. Vamo lá, vamo lá. Ah, para o meu kill, né? Mas tá tranquilo. Cês são da onde, rapaziada? Eu sou de Manaus. Manaus? Eu também. Eu também. Tu também é? Eu e esse, Rangel, é a mesma coisa. Dei só atirando o cozinho do maluco ali. Pega aí, cara. Rangel. Pega aí, cara. Rangel. Pega aí, cara. Ah, já tô amando aqui. Aqui, ó. Mais um. Foi mais um. Matei mais um. E aí, Rangel. Beleza, cara? Beleza. Tu é um cara maneiro aí. Contar, me contaram que tu é um cara maneiro. Pera aí, Caiden. Que ideia? Lá, pô, me ouvir, mano. Qual foi? Quem, papo teu kill? Tá maluco? Quem, papo teu kill? Sei nem jogar, porra. Tá falando que eu papo teu kill aí, porra? Tá maluco? Tá maluco. Um. Um. É dois e quarenta e três. Cadê onde tem a mochila das coisas, pô? Vem aqui, filho. Vem aqui, filho. Papo de novo, mano. Que papo de novo, moleque? Que tu é maluco, pô. Tu é viado, mano. Tu é carioca bandido. Bandido? Bandido por quê? Sem nem jogar, pô. Como é que eu sou bandido? Não, pô. O que faz? Só que tem, mano. Cala a boca aí, velho. Tem nem idade pra falar isso, pô. Tem quantos anos? Tá travando tua voz, pô. Vem cá, mora ali. Tá. Tá aí. Eu tenho... Eu tenho treze. Treze. Treze aninho aí. Treze aninho. Cala a boca, mano. Você é preto. É. E se eu for preto? Qual o problema? O problema é que eu não gosto, mano. Só isso. Ah, tu é racista tu? Não, mano. Só não gosto, velho. E eu não gosto, velho. Se você não gosta de preto, tu é racista, ô, Debbie. Foda-se, mano. Ó o nome do cara, mano. Rangel Black, velho. Ó, tem preto no nome. Certeza, velho, que é preto. É verdade, Rangel? Tu é... Tu é... Tu é negro? Rangel. Diferente de ser preto, você é moreno. Ai, o cara é moreno, pô. Mesmo assim, se ele fosse preto, qual o problema? Não, pô. Eu já... Fiquei que eu não gosto. Ô, mano. Posso fazer uma piada pra vocês aqui, mano? Mó legal. Vai, joga a piada aí pra nós. Vou jogar, vou jogar. É... Por que na África não passa Globo? Por que na África não passa Globo? Por quê? É Globo Esporte. Por quê? Não sei não, por quê? É porque só passa na hora... É porque só passa na hora do almoço. E que que tem que passar na hora do almoço? Que que cê tá querendo dizer com isso? O quê, mano? Cê entendeu? Cê entendeu? Ai, tu é muito filha da puta, moleque. Caralho. Tu acha isso legal? Cala a boca, mano. Cê é... Mano, cê é carvão, cara. Cê cala a boca. Sabe, moleque? Eu sou moreno, pô. Não, pô. Cê é carvão, mas cê é um tição. Moleque, mesmo se eu fosse preto, pô. Não teria problema nenhum. Valeu? Mano. Eu não tomo café pra não tomar café pra preto. Cê é gay, mano. Não sei aqui. Cala a boca. Mano, cê só papa aqui, mano. Na moral. Tô nem perto de tu, moleque. Pô. Racista de merda. É de Rangel aqui. Neste mundo preto aí. Moleque, para, pô. Já chega de ficar chamando os caras de preto, pô. Pelo amor de Deus. Respeita aí, pô. Cala a boca, mano. Tô chupa dedo ainda, pô. Tiro nem as fraldas ainda pra tá zoando os caras de preto. É de ser um kibitorrado. Carai. Fala muita merda tu, hein. Tu parece até o... Ah, pô. Nada bem. Tu parece aquele rebranqui que adora dar o cu, pô. Não, mano. Sou branco. Sou machão, mano. Não sou que nem vocês aí, véi. É daí, então. Porra, quando tu pega um sol, moleque. Tu fica parecendo um camarão, uma lagosta, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí você, velho. Tu fica pegando um sol todo dia. Daí fica lá no asfalto, mano. Fica queimado, velho. Aí, ó. Aí, ó. Ó a tua cor, mano. Ó como você tá. É daí, moleque. Sabe nem o que cê tá falando, pô. Sou moreno. Já falhei. Mano. Com a boca, velho. Você é preto. Parece um kibizinho torradinho, mano. Só por causa disso eu não tenho direito de fala? Não. Você não tem palavra na sociedade, velho. Que é que... Ah, moleque. Seu brabo, você tem que respeitar e ficar quieto. Com a boca, mano. Porra, não pega não. Tira não pega no cara. Vai, ô branquelo. Tu parece até um leite, porra. Que é a boca. Mano, vai... Vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Vai aqui, mano. Vai aqui, vai aqui na sota, velho. Ó a tua cor, tua cor. Ó. Tua cor. Aqui, cinza. Eu sou cinza, né? Isso aqui é cinza. Tu é daltônico? Além de... Além de racista, tu é daltônico, né? Não, pô. Ah, moleque. Té viado, mano. Tá ligado? Cê é uma árvore, cê é marrom, só que mais forte, tá ligado? Tão ligado em nada, eu... Mano. Tô reprovando na escola, velho. Porque nem... Porque nem aparecia lá, velho. Tão preto. Não, mano. Cala a boca, pô. Parar de falar essas merda, pô. Pelo amor de Deus. Enquanto cê ficar enchendo o saco no faro, mano. Cala a boca. Eu tô quieto jogando. Tá me insultando aí, porra. Como é? É porque não tem como te denunciar aqui agora. Senão tá fudido. Ah, denuncia aí, mano. Pode denunciar. Então, moleque. Sou rico, mano. Posso criar quantas... Quantas, quantas eu quiser, mano. Cê só tem uma só. Não cria quantas cê quiser, não. Porque cê não tem direito. Se eu quiser, eu queria o conta também, otário. Cala a boca, mano. Seu equipe torrado. Torradinho, mano. Não vou nem te zoar, moleque. Não vou nem te zoar. Cê é um tição, mano. Cala a boca. Vai perder a conta, moleque. Tô gravando tudinho que tu tá falando. Pode gravar, mano. Tomara que o Free Fire bando até o IP. Tô aboninho, mano. Tô aboninho. Tô aboninho. Ô, Angel, moleque. Que ela nem fala, mano. Tão preto que ele. Vai daí, mano. Seu asfalto queimado. Vai morrer aí, pô. Fica quieta, moleque. Porra. Fala pra caraca tu, hein. Racista de merda. Ah. Cala a boca, mano. Asfalto queimado, caralho. Ai, moleque. Tu não tem nem amigo, mano. Ninguém gosta de ser, velho. Ninguém gosta de ser. Tem mais amigo que tu, moleque. Não, mano. Cê não tem amigo. Vai ser preso. Tu só fala isso escondido aí atrás do bagulho aí, né. Quero ver falar na cara, pô. Fala mesmo, pô. Pode vim, pode vim. Treze aninho, hein, galera. Leva um soco de Rimaia. Rimaio, mano. Conhece nada, velho. Seaf, machão. Nossa. Para aqui, ó. Tô molhou um HS aqui agora. Cala a boca, meu cu. Teu cu é preto, mano. Cala a boca. Fica quieta, moleque. Cu é preto, mano. Meu cu é limpinho. Pô, a mira fica ainda no peito do cara. Matei mais dois aqui agora, hein. Tem só mais dois vivos. Cala a boca, moleque. Isso é ruim, mano. Que tu, porra. Ó o cara aí, mano. Ajuda aí, caralho. Porra. Ó o cara ali, mano. Vai tomar mão com Deus. Tem um cara ali, mano. Tá fugindo ali, ô, caralho. Já morreu aí, ó, até. Vai tomar mão com Deus. Não cura ele, não. Cura aí, mano. Por favor, velho. Não cura ele, não. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer, não cura ele. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer, não cura ele. Deixa ele morrer pro inferno. Que to rápido. Ajuda aí, mano. Boiá, ganhamos. Ganhamos? Boiá, ganhamos. Boiá, ganhamos. Boiá, ganhamos. Brabo, rapaziada. Ai, denuncia esse moleque aí, ó. Eu não sei o que vocês podem fazer, rapaziada. Mas tá aí o nome dele aí, ó. Se não dá pra denunciar, se não dá. Aí, ó. Esse moleque tão tá zero zero. no��는 plateira, né. Na cara da viva. Williamogo chorda�iano título de manhã. E a gente me ama. Mato!